Sr. Presidente, distintas autoridades, diplomatas que nos honram com suas presenças, senhoras e senhores parlamentares, eu sempre fui daqueles brasileiros entusiastas pela integração da América Latina, de um modo muito especial pela integração da América do Sul. Nós, gaúchos, temos razões a mais do que o Brasil para defendermos essa tese. Fronteira com a Argentina ao longo da história, pagamos um preço muito caro, porque até hoje não se sabe qual foi a razão, achou-se que seria absolutamente certa, mais tempo, menos tempo, uma guerra entre a Brasil. Por conta disso, a metade sul do Rio Grande do Sul e a fronteira do Rio Grande do Sul pagou um preço caríssimo. O Rio Grande nasceu ali, cresceu, desenvolveu, progrediu. Pelotas, Rio Grande, São Borja, Uruguaiana, Livramento, era o berço do Rio Grande. Na metade norte, só veio a começar a crescer quando vieram os imigrantes italianos e alemães mais de um século depois. Zona rica, próspera. Com o tempo parou. Parou porque, dizemos que era inevitável a guerra, durante quase cem anos, metade do exército brasileiro esteve na fronteira do Brasil com o argentino. Nós temos cidades no Rio Grande do Sul, como Santiago, que tem cinco quartéis do exército. Cinco quartéis do exército numa cidade. Mais quatro em São Borja, mais três no Alegretti. Mais três em Uruguaiana, mais duas. Meu Deus. E aí, se determinou. A zona de fronteira, por exemplo, proibido ter uma indústria, proibido ter uma fábrica. Uruguaiana, durante muito tempo, foi a capital do mundo na produção de lã. E, durante um século, pagou o frete da lã de Uruguaiana até São Paulo para ser... A lavagem de lã tinha que ser feita também em São Paulo. E, claro, que o benefício do demais também. Porque até a lavagem da lã não podia ser feita uruguaiana. Então, o interessante é que nós, gaúchos, com os uruguaios, com os argentinos, a integração sempre foi total. O gaúcho agora é tango, é samba e tudo mais. Mas, durante algum tempo, o tango era a grande música de Los Angeles. Tirando o futebol. E agora nem futebol, porque também eles estão lá atrás.